Bem, a Polícia Militária foi procurada por um senhor que se diz proprietário da fazenda lá no PA Boa Esperança, na cidade de Buritis, onde eles falavam que o filho de 17 anos havia matado o pai, o senhor Miguel Gomes, leal, de 52 anos de idade, e quando os policiais já chegaram, o senhor Miguel já estava sem vida e com a cabeça já toda ensanguentada. Segundo o pessoal que mora lá no PA, informou a Polícia Militar que este menor, ele pegou o carro da família e fugiu para a cidade de Formosa. A Polícia Militar já fez contato no estado de Goiás na tentativa de localizar este menor homicida. O que motivou esse rapaz a fazer esse crime tão bárbaro? Bem, a Polícia Militar ainda não tem a certeza, mas, segundo informações, foi que o menor estava drogado, se desentendeu com o pai, pegou um pedaço de madeira e desferiu vários golpes na cabeça do pai. Já por volta de 10 horas da noite, uma ocorrência que chamou muita atenção aqui na cidade de Unaí, ou melhor, mais precisamente na fazenda Bolívar, no município de Cabeceira Grande, onde chegaram cinco indivíduos armados, renderam um casal de funcionários, trancando eles no galpão, carregaram uma caminhonete que estava na fazenda, além de um fiche que dobrou, com vários defensivos agrílicos, no valor de 350 mil reais, e saíram já de madrugada. E um dos funcionários conseguiu se soltar, ligando para o gerente, o gerente acionou a Polícia Militar e, de imediato, fechou o cerco e bloqueio, onde já na localidade aqui do Pau Terra, a Polícia Militar deparou com a caminhonete carregada. Esses indivíduos, havia dois nesse carro, um deles, apesar de ter reagido após troca de tiros, nenhuma vítima ocorreu no local, mas ele foi abordado, preso em fragante. Esse indivíduo é da cidade de São Paulo, porém, a quadrilha atua na região de Sete Lagoas, Minas Gerais. O FIT dobrou, mais três indivíduos, após perseguição com os policiais, ele se chocou em um barranco e todos esses indivíduos, por estar já de madrugada, eles se evadiram no mato, ali próximo ao Pau Terra, e a Polícia Militar se encontra no local, na tentativa de localizar. Então, os dois veículos foram apreendidos e todo o material recolhido, além de parte em dinheiro.